Olá, meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simão, artesã e proprietária do Ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse modelo de toquinha de bebê, olha que gracinha ele tem esse lacinho aqui, ó, e ele pode ser usado dessa forma ou ele também pode ser usado dessa forma aqui, ó com a parte das orelhinhas caídas, olha que gracinha o molde dele vai estar totalmente gratuito lá no meu grupo do Face, tá? e ele é especialmente exclusivo aqui pros inscritos do canal, então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho pra você conseguir entrar no grupo do Face pra pegar o seu molde, ok? lembrando que esse vídeo eu estou ensinando você a fazer toquinha com tecidos que não esticam, certo? agora bora aprender? bem, meus amores, então na aulinha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse modelo de toquinha aqui, ó, que gracinha é um modelo de toquinha de lacinho vocês vão ver que ela vai vir lá no molde de vocês assim, ok? esse molde aqui ele já tá disponível lá no meu grupo do Facebook ele já tava disponível junto com o molde do Saída Maternidade bem, gente, que tá essas luvinhas, tem o vídeo que eu ensino essas luvinhas aqui também, tá, gente? vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo inclusive os moldes, como fazer, o passo a passo tá tudo nesse vídeo também, tá? que eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição e essa aula de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer ela forrada também de um jeito bem simples, tá? uma forma bem simples de forrar a toca, ok? bem, meus amores, eu tô gravando esse vídeo hoje principalmente desse toquinha num modelo de tecido que não estica porque às vezes as meninas fazem muito com tecido de tricoline por ser estampadinho, bonitinho, por fora e esquecem de um detalhe, que esse tecido não estica, tá? então justamente porque esse tecido não estica que eu vou trazer aqui pra vocês uma aula sobre isso também, tá? então peguei lá o meu molde, esse aqui é o tamanho menor lá, que é o de 0 a 3 meses vocês vão ver que ele é bem assim lá no molde de vocês, tá? lembrando que os nossos moldes são totalmente gratuitos esses modelos mas são pros inscritos do canal, tá? e membros lá do nosso grupo do Facebook então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra você pegar o seu molde lá no grupo e lembre-se de ao entrar no grupo responder todas as perguntas pra você ser aceito, ok? bem, os moldes do sair da maternidade, inclusive esse eles estão programados para malha malha é um tecido que estica bastante, tá? então, se você for fazendo um tecido que não estica você vai ter que ficar atento a essas informações você vai ter sempre que aumentar o seu molde nas laterais, não até em cima, ó tanto que vocês estão vendo essa linha aqui, né? essa linha aqui é a linha original dele, tá? o que que eu fiz? pra fazer pra tecido que não estica você deve aumentar pelo menos um centímetro e meio de cada lado, ok? e encontrando ele até aqui em cima não aumenta aqui, tá? a altura tá correta o que você precisa aumentar é nas laterais vai fazer com tecido mais grosso, como um soft, um micro soft então você também precisa aumentar mesmo que ele estique, você precisa aumentar se você for fazer com tecido grosso aqueles moldes, eles vêm pra tecido fino malha fina, né? malha que estica ainda fina, certo? então, pra tecido mais grosso precisa aumentar as laterais pelo menos em cada lateral um centímetro e meio ok? bem, vocês vão ver que ele vai ter lá uma parte também que é a parte da dobra do tecido, certo? vai tá lá uma parte que é uma faixa, dobra, as idades eu quero ensinar pra vocês aqui é... sem aquela faixa como a gente vai fazer ela forrada eu não vou usar faixa eu já vou fazer ela com o tamanho inteiriço aqui, ó certo? pra eu só virar essa parte pra fora ok? então, já que eu vou só virar essa parte pra fora então, eu não preciso cortar ela aqui e pôr mais uma faixa é um trabalho desnecessário então, já venho no molde aumentando ele aqui, ó eu aumentei aqui 5 centímetros a mais tá? aumentei 5 centímetros a mais aqui pra já ficar a nossa dobra certo? do tecido aqui certo? por isso que tá aparecendo aqui por isso que tá meio modificado o molde original certo? então, recapitulando tecido mais grosso aumenta 1,5 centímetro em cada tamanho pelo menos, tá? e se for fazer assim já com a com a parte da dobra embutida aumenta 5 centímetros aqui embaixo ok? válido pra todos os tamanhos desse molde tá? então, certo cortei uma vez né? duas vezes, quer dizer no tecido externo agora eu vou fazer ele assim nessa estampinha tá? ó ele fica com nozinho aqui mas ele também pode ser usado até assim tá? igual umas orelhinhas certo? bem então cortei daquele tamanho do meu molde que eu modifiquei pra tecido que não estica ou pra tecido grosso tá? e eu já cortei uma parte duas partes no tricoline já deixei até frente com frente o forro eu vou fazer com flisse só que, ó, gente outra informação importante você não precisa fazer o forro acompanhando as orelhinhas não precisa você só precisa fazer o forro no tamanho até aqui, ó até onde encaixa a curva da cabeça da criança não precisa fazer o forro acompanhando essas orelhinhas é desnecessário vai te dar mais trabalho pra encaixar o forro aqui dentro e não tem necessidade certo? que jeito que a gente vai levar pra máquina de costura agora a gente vai levar por partes eu vou encaixar já essa minha parte da frente com o forro como esse tecido ele não estica já o meu externo aqui a estampa ele já não estica eu posso passar uma costurinha reta aqui mesmo se você for usar um tecido que estica pro lado de fora e pro lado de dentro aqui você faz zigue-zague ok? então zigue-zague aqui se for tecido que estica os dois lados o de fora e o de dentro mas como esse daqui o de fora já não estica eu vou passar uma costura reta aqui mesmo tá? eu vou fazer isso nas duas partes tá? da minha toca bem meus amores então eu fui lá passei uma costurinha reta ó frente com frente no forro e no tecidinho externo agora o que a gente vai fazer vou abrir aqui vou juntar esses dois tecidos ó deixo ele bem certinho aqui ó inclusive nessa linha daqui vou alfinetar a gente vai levar pra máquina agora fazendo uma costurinha reta aí essa parte você pode fazer costura reta em volta dele todo ó a gente vai começar aqui vai passar a costura reta ó aqui 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 passa a costura aqui passa aqui vem encontrar aqui deixando em torno de uns quatro dedos pra vocês desvirarem a peça ok? essa costura reta pode ser feita em volta dele todo mesmo que se a peça for malha viu? dá pra fazer também essa parte pode ser costura reta mesmo se for malha tá bom? então vamos pra máquina de novo meus amores então já levei pra máquina ó passei a costurinha reta em volta dele todo aqui ó deixando esse espaço aqui pra gente desvirar a peça tá? ó agora antes de eu desvirar eu vou dar um piquezinho aqui no meio dessas orelhinhas tá? se você quiser fazer um piquezinho aqui em volta desse arredondado você pode também tá? agora a gente vai puxar ele então esticando ele fica assim ó eu vou jogar esse meu forro aqui pra dentro só pra eu já ver aqui como é que ele vai ficar porque a gente ainda precisa fechar o forro ó que gracinha agora que eu já conferi tá tudo costuradinho a gente vai já que essa parte é do forro se você quiser você pode fazer uma costura invisível mas por ser forro eu prefiro virar essa parte assim ó pra dentro e passar uma costurinha reta aqui fechando esse forro vê meus amores ó virei lá pra dentro fiz a costurinha aqui esse flício é meio peludinho né então ele nem apareceu aqui praticamente a costura então eu vou jogar agora sim a gente vai terminar jogando pra dentro esse é nosso forro vamos virar a nossa abinha aqui pra fora olha que gracinha se você quiser uma aba mais larga tá é só você aumentar o comprimento dela aqui né você aumenta o comprimento dela pra depois você poder fazer a parte da vira certo e olha tá pronta a nossa toquinha de lacinho eu espero que vocês tenham gostado meus amores beijos eu aguardo vocês numa próxima aula que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado